E você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Imazum aponta queda no desmatamento na Amazônia. Lixo depositado incorretamente traz prejuízo ao meio ambiente. O Ministério Público do Pará abre processo seletivo para estudantes de vários cursos de graduação. O Ministério da Saúde abre campanha para combater a gripe H1N1. E na entrevista de hoje o advogado Paulo Barradas fala sobre diversos deveres e direitos. Uma reportagem especial sobre a pupunheira da Amazônia. Hoje é quarta-feira, 30 de março e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre desmatamento. Dados do Imazon apontam uma redução no desmatamento ocorrido na Amazônia Legal no acumulado de 2016 se comparado com o mesmo período de 2015. O Pará é o segundo estado com maior índice de desmatamento. Os dados são do Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia do mês de janeiro deste ano. E mostram que o desmatamento se concentrou no Amazonas com 45%. As florestas degradadas na Amazônia Legal somaram 9 km² em janeiro de 2016. E em relação a janeiro de 2015, houve uma redução de 98%, quando a degradação somou 389 km². As imagens que nós utilizamos no sistema, elas são disponibilizadas pela NASA, de forma gratuita. Então, qualquer pessoa pode acessar o site e ter acesso a essa informação. Então, essa imagem é disponibilizada diariamente. Então, nós compilamos esses dados o mês todo, realizamos o processamento desses dados. E ao final desse processamento, nós conseguimos detectar o desmatamento e a degradação que ocorreram na Amazônia nesse período. Atualmente, o Pará ocupa o segundo lugar em desmatamento, ficando atrás do Mato Grosso. Mas as pesquisas mostram que todos os estados apontam redução. O último boletim que nós divulgamos é referente ao mês de janeiro, agora de 2016. E no acumulado do desmatamento, o Pará está em segundo lugar, atrás apenas do estado do Mato Grosso. Esses dados são encaminhados para os órgãos competentes. A primeira grande contribuição dessas informações é informar a sociedade civil, de maneira geral, do cenário que vem ocorrendo na Amazônia. Um outro ponto que pode ser utilizado esses dados é pelos órgãos de fiscalização, que vão a campo checar se realmente teve a ocorrência do desmatamento detectado pelo sistema e punir quem estiver praticando atividade que foi considerada ilegal. Em todo o estado do Pará, a Secretaria da Fazenda realizou a suspensão cadastral de 19.680 contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e CMS, que estavam em situação irregular junto ao Fisco. Em Santarém, na região oeste do Pará, foram 3.010 empresas, segundo o órgão. Com a medida, estas empresas não poderão vender nem comprar mercadorias e, de acordo com a legislação estadual, elas podem ser suspensas de suas atividades. Na relação entre compra, venda e contratação de serviços, muitos problemas acontecem. O advogado Paulo Barradas conversa com Patrícia Nascimentos sobre os direitos e deveres. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Como todas as quartas-feiras, o advogado Paulo Barradas está conosco aqui mais uma vez falando sobre os seus direitos. Hoje, o nosso quadro não tem um tema específico. Nós separamos algumas perguntas dos telespectadores que nós recebemos via WhatsApp. A gente lembra, você de casa, que o telefone para enviar mensagem via WhatsApp é o 98802-3444. Você também pode participar, pode enviar a sua dúvida ou a sua sugestão de tema para as nossas entrevistas e a gente faz aqui no Nazaré Notícias. Você acaba participando da produção do nosso jornal. Nós separamos, então, algumas perguntas que recebemos via WhatsApp para a gente responder aqui no estúdio com o doutor Paulo Barradas. Doutor Paulo, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui conosco. Vamos, então, à primeira pergunta do nosso telespectador. Ele diz assim, estou desempregado, não tenho como pagar pensão. O que posso fazer? Situação extremamente delicada, principalmente agora, sob a égide do novo Código de Processo Civil, onde a cobrança é mais rigorosa, mais rápida. Quem deve é tratado de forma mais severa. Antigamente, a lei era extremamente condescendente, complacente com quem devia. Agora não. Acabou a folga e a situação está séria. No entanto, certamente, o telespectador teme uma possível prisão. A prisão só vem se o inadimplemento, a falta de pagamento da pensão, for voluntária. Eu posso pagar, mas eu não quero. Não me parece ser essa a situação dele. Ele ficou desempregado. Uma situação que não depende do alimentante. Aí, como ele deve proceder? Ele deve imediatamente, através do seu advogado, procurar o juízo e comprovar essa situação. Informar a sua carta de aviso prévio que ele recebeu e demais documentos que comprovam essa demissão, que ele foi demitido. E aí, em conjunto com a outra parte, com a parte que recebe a pensão, o alimentado, discutir uma outra forma de cumprir essa obrigação para que ele não fique inadimplente e não acabe experimentando aí os reveses da lei, porque esses reveses agora são muito fortes. Então, ele tem que imediatamente comunicar o juízo dessa situação. Agora, uma segunda pergunta, que não descreve uma situação específica, mas ele diz o seguinte, em caso de invasão de imóvel, como proceder? Pois é, a pessoa que tem o seu imóvel invadido, ela deve imediatamente tomar uma atitude para evitar essa invasão. No momento que a invasão está se processando, ele pode agir com os meios necessários, inclusive com rigidez, inclusive, vamos dizer assim, reagir com violência moderada, até ele conseguir evitar a invasão. Parou a invasão, para a ação dele, senão ele já vai ficar sujeito à punição pelo excesso punível. Mas, se a invasão já está instalada, já entraram no meu imóvel e já se instalaram lá de alguma forma, ele deve, o proprietário ou a proprietária, deve imediatamente buscar um advogado e ingressar em juízo com uma ação de reintegração de posse, que o juiz, comprovado a propriedade e a ilegalidade da invasão, vai reintegrar imediatamente o proprietário na sua posse, porque o direito de propriedade é garantido, inclusive, constitucionalmente, e não há nada ilícito nisso. A nossa terceira pergunta, também nesse campo de imóveis e tal, a pessoa diz assim, meu inquilino está há três meses devendo aluguel, o que fazer? É, como eu falei, o novo Código de Processo Civil, ele tornou a situação, o tratamento judicial mais rígido com quem deve, ele deve executar esses meses imediatamente. Sugiro que antes ele tente contactar, tanto com o inquilino quanto com o fiador. Este contrato de locação deve ter um fiador. Informar o fiador do que está acontecendo, que ele vai ser processado, que ele vai ser cobrado judicialmente. Se ele se dispuser a pagar, pronto, está resolvido. E chamar o inquilino e tentar resolver logo a situação, verificar a multa, pedir a desocupação do imóvel, para que ele libere e possa vir outro inquilino. Esse sim, confiável, que vai pagar o aluguel, que vai honrar os seus compromissos, é bem melhor. Se a situação puder se resolver toda na conversa, mas dentro do que foi contratado e dentro da lei, ótimo. Se não, não tem outro jeito, é ingressar com uma ação de despejo. Nesse caso, o fiador acaba assumindo a responsabilidade do inquilino? A fiança, ela é só para isso. Quem assina uma fiança ou quem assina um aval é para se responsabilizar pela dívida. Então, é a única função do fiador. O devedor principal não pagou, ele pagará com certeza. Bom, a nossa quarta pergunta diz assim, recebi um cheque sem fundo, como eu posso rever esse pagamento judicialmente? Sempre, a primeira tentativa é amigável. É ligar para a pessoa que emitiu o cheque e informar, olha, o cheque seu voltou, deve ter acontecido alguma coisa. Você pode destrocar o cheque aqui comigo, traga o dinheiro, nunca pegue outro cheque, porque se isso não tiver condições de ser composto, a situação recomposta amigavelmente, ele tem dois caminhos. Primeiro, todos os dois jurídicos. O primeiro, de executar o cheque para buscar o seu valor. O cheque é uma promessa de pagamento à vista, e o valor, ele pode ser imediatamente executado, desde o momento em que ele foi devolvido por volta de pagamento. Por outro lado, passar cheque sem fundo é um ilícito de estelionato. Então, ele pode também procurar a polícia. Com um detalhe importante, indo à polícia, ele não vai visar o recebimento do valor, porque a polícia não pode cobrar dívida. Indo à polícia, ele vai visar a punição para quem cometeu o crime de estelionato. Então, esses dois caminhos ele tem aí disponíveis, e deve adotar as duas coisas, caso não consiga resolver amigavelmente. Em todos os casos, é preciso primeiro tomar essas atitudes de tentar resolver a situação antes de ingressar judicialmente? Sim, porque a situação pode ter se constituído sem querer. A situação pode não ter tido maldade, o devedor pode não ter tido dolo ao inadimplir. Então, vamos dar uma tentativa, vamos dar uma chance da pessoa se recompor e normalizar a situação. Normalizada a situação, pronto. Fica legal para ambas as partes e fica tudo certo. Se houver uma resistência por parte do devedor, aí sim, aí já fica caracterizado que foi de caso pensado, vamos dizer assim, que houve intenção em inadimplir, ou intenção em invadir, intenção em não honrar o cheque. Aí restam as esferas judiciais, porque já se exauriram todas as possibilidades de composição amigável. Nossa última pergunta de hoje é um assunto muito recorrente, a gente sabe que a questão de telefonia celular é uma das principais reclamações registradas no PROCON. E a nossa pergunta do nosso telespectador diz assim, estou tentando cancelar meu plano de telefone celular, ligo e passo muito tempo no telefone sem conseguir resultado. O que eu posso fazer? Infelizmente, essa situação, existe inclusive uma lei que trata disso, que é o atendimento pelo telefone, são os call centers, que logo no primeiro menu ele deve lhe dar a possibilidade de rompimento do contrato. Enfim, se isso não está acontecendo, duas coisas devem ser feitas. Primeiro, imediatamente o PROCON deve ser acionado. Segundo, as companhias telefônicas, essas que prestam serviço para a gente, normalmente é um serviço muito caro e muito ruim, e que o governo federal devia, através da sua agência reguladora, a Anatel, fiscalizar esse serviço, parece que não fiscaliza, ou se fiscaliza faz vista grossa para muita coisa, ele deve notificar a Anatel, através do site. Entra no site, faz a reclamação que já tentou tantas vezes o rompimento deste contrato, se possível, dá o número do atendimento, porque toda vez que a gente faz um atendimento via telefone, a gente recebe um protocolo de atendimento, informe os protocolos, porque ele vai estar fazendo a parte dele. Ele está informando o Poder Público Federal que a empresa está tentando lesá-lo. Se o Poder Público Federal não fizer nada, aí já é uma outra situação e outra atitude há de ser tomada. Numa situação mais grave, ele deve então buscar um advogado e cancelar esse contrato judicialmente, porque ninguém pode ser obrigado a ser vinculado ao contrato, se assim não desejar. Estando tudo pago, cumprida todos os meses de carência, caso isso exista, o consumidor fica livre para permanecer naquele contrato ou sair daquele contrato, até porque telefonia celular no Brasil é um problema seríssimo. As privatizações das companhias foram feitas de uma forma muito permissiva e aí as companhias vieram para cá para fazer tudo o que nos seus países de origem elas não podem fazer. Então o consumidor tem que estar atento e tem que exigir os seus direitos. Está certo. Muito obrigada, Paula, mais uma vez pela sua participação aqui conosco, pelas suas informações. A gente lembra você aí de casa que você pode sempre participar aqui do Nazaré Notícias. Você envia as suas dúvidas, as suas sugestões aqui para as nossas entrevistas pelo WhatsApp. O número é 98802-3444. Participe com a gente. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, professor Paulo. Vamos voltar a falar sobre o meio ambiente. Os resíduos sólidos depositados de forma incorreta em vias públicas podem trazer malefícios ao meio ambiente como os canais entupidos e principalmente problemas de saúde à população que pode ser acometida por doenças como leptospirose. Você vai acompanhar agora uma entrevista com a engenheira ambiental que deu mais informações sobre o assunto. O acúmulo de lixo na cidade envolve vários casos, entre eles a falta de consciência ambiental por parte da população. Atualmente, o Brasil produz 63 milhões de toneladas de lixo por ano. Esse acúmulo traz riscos ao meio ambiente. A colocação inadequada do resíduo pela população em dias e horários inadequados. Esse material acaba se espalhando pela área urbana. Além do aspecto estético de sujeira, você tem mau cheiro e pode produzir a proliferação de vetores como ratos, moscas, baratas. Além de que, numa cidade como a nossa, que chove muito, a chuva ainda carrega esse material para o meio fio, entupindo as bocas de lobo, as galerias de treinagem, podendo chegar aos canais, produzindo agravamento dos processos de enchente com grandes chuvas. Além disso, os pontos de acúmulo de lixo podem ser uma porta para o aparecimento de doenças. Há a possibilidade de presença de algumas bactérias que podem causar algumas infecções e, principalmente, pela proliferação dos vetores. Nós temos a presença de baratas, que, entre outras doenças, ela é associada às gastroenterites e, principalmente, o rato, que se prolifera muito na presença de resíduo, que, entre outras doenças também, ele é responsável pela leptospirose, que é uma doença relativamente comum na nossa região, agravado ainda pela presença das chuvas e as enchentes, então, que são provocadas. Há estudos que demonstram que, nesses períodos de chuva, nós temos um aumento na incidência da leptospirose, por exemplo. Uma das formas de evitar o acúmulo de lixo é reciclagem e o não desperdício. Porém, o mais importante é que a população tenha consciência sobre os malefícios trazidos por esse acúmulo. O principal é o comportamento das pessoas. É a pessoa não colocar o lixo nos horários e nos dias em que não há coleta pública, evitando que hajam esses pontos de acúmulo e fiscalizando também para que outras pessoas não coloquem lixo. Porque, da feita que alguém coloca um saquinho de lixo, outras pessoas vão. E isso gera um ônus muito grande para as prefeituras, que precisa estar limpando áreas quando ela poderia estar simplesmente coletando o resíduo que é colocado adequadamente no local por onde os carros coletores passam. A coleta seletiva também pode ser uma boa alternativa. A coleta seletiva não só é uma boa oportunidade, como ela é um item obrigatório que as prefeituras implantem a partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, as pessoas devem saber se no local onde mora, no seu bairro, existe coleta já implantada pela prefeitura e fazer a separação de acordo com a orientação do agente municipal para a realização dessa coleta. A engenheira ambiental diz que, para acabar com o acúmulo de lixo, é preciso que haja um trabalho em conjunto. Em primeiro lugar, nós temos que ter o serviço público prestado com qualidade pelo agente municipal, divulgando as datas, os horários, os procedimentos que a população deve seguir. Para a população, que a população se informe sobre esses procedimentos, como é que deve acondicionar o seu lixo, qual é o horário mais adequado para colocar, os dias corretos e seguir rigorosamente. Nos dias em que não há coleta, que as pessoas armazenem o lixo dentro das suas residências, em recipientes adequados, evitando que no interior da sua residência haja alguns tipos de problemas que podem ser evitados com um acondicionamento correto. Começa nesta sexta-feira a primeira fase da campanha de vacinação contra a febre afitosa em Roraima. Em razão da estiagem que atinge o Estado, a vacinação vai até o dia 30 de maio. A estimativa é que 800 mil cabeças de gado sejam vacinadas. Segundo a Defesa Agropecuária de Roraima, a data da vacinação este ano será estendida em virtude da falta de chuvas na região. Com isso, o remanejamento dos animais para efetuar a vacinação se torna mais difícil. O Ministério Público do Pará abre processo seletivo para estudantes de vários cursos de graduação. Tamela Almeida tem mais informações. O órgão oferece vagas de estágio para diversos cursos de graduação, entre eles Direito, Psicologia, Administração e Comunicação Social. Para se inscrever e também ter mais informações sobre este processo seletivo, o candidato deve entrar no site do Ministério Público do Estado do Pará até o dia 4 de abril. Tamela Almeida para o Nazaré Notícias. Você pode ajudar na produção do Nazaré Notícias. É só enviar para cá, para nós, as sugestões de reportagens ou entrevistas pelo WhatsApp 98802-3444. Anotou? 98802-3444. E assim, fazer parte da produção do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição, o Ministério da Saúde abre campanha para combater a gripe H1N1. Tem uma reportagem sobre a pupunheira da Amazônia. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre saúde. No próximo mês, o Ministério da Saúde realiza a campanha nacional de vacinação contra a gripe H1N1, que se não for tratada corretamente, pode levar a óbito, principalmente pessoas que fazem parte do grupo de risco. Só em 2016 foram notificados três casos. Conheça nesta reportagem como prevenir e tratá-la. No primeiro trimestre de 2016, três casos de influenza A, H1N1, foram confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde. Se este tipo de gripe não for tratado da forma correta, pode levar a óbito. A gripe é um quadro onde as principais características são a febre alta acompanhada de tosse ou dor de garganta, dores pelo corpo e dor de cabeça. Esse quadro é inicial e ele é inespecífico. No entanto, se não tratado adequadamente, pode evoluir para um caso de síndrome respiratória aguda grave, que já está associado com o comprometimento do sistema respiratório, com o desconforto respiratório, a falta de aia de espinéia, podendo levar a óbito. É importante que o paciente fique atento aos sintomas do H1N1, que em muitos casos poderá ser confundido com doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Pode ser confundido porque esses sintomas iniciais, tanto da gripe quanto essas outras doenças, eles são inespecíficos, como eu falei. A febre, a dor de cabeça, a dor pelo corpo. No entanto, nós estamos em um período chuvoso aqui no nosso município e a circulação viral está sustentada. Então, está atento principalmente para esses sintomas respiratórios e procurar logo atendimento médico. A pessoa que apresentar suspeitas dos sintomas da influenza A H1N1 deve procurar ajuda médica. A partir dos primeiros sintomas, buscar precocemente qualquer unidade, posto de saúde, e está relatando, conversando com o médico sobre o que está sentindo, quais os sinais e sintomas apareceram. E também está comunicando histórias de viagem, histórias de contato com outras pessoas que apresentaram o mesmo quadro de gripe, para ele estar fazendo um diagnóstico clínico adequado e estar fazendo tratamento com antiviral. Tem um tratamento específico da influenza, que é o antiviral, que é o Tamiflu, que é disponível em todas as unidades de saúde e a distribuição gratuita. Para evitar o aparecimento de novos casos da gripe H1N1, o Ministério da Saúde realiza, a partir do dia 30 de abril, a campanha nacional de vacinação. Onde os grupos de risco, eles vão ser vacinados, vão ser imunizados, que são principalmente as gestantes, crianças menores de 5 anos, portadores de doenças crônicas e idosos. Para que não haja novos casos da gripe A, é importante que a população faça a prevenção. A principal orientação ao combate da influenza por ser uma doença de transmissão respiratória é a lavagem das mãos com água e sabão comum. Toda vez que espirrar, tossir ou falar e que você estiver apresentando sintomas, está constantemente lavando as suas mãos, fazer uso da etiqueta respiratória, que é cobrir a boca e o nariz, quando for falar, tossir, espirrar, evitar locais aglomerados, estar atento também ao aparecimento desses sintomas no primeiro momento que eles surgirem, estar buscando atendimento médico para fazer logo o tratamento e o quadro não se agravar não e adiante. E para combater o surto da gripe H1N1, a Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas está alertando as unidades da rede de urgência para que reforcem as medidas de monitoramento dos casos de síndrome respiratória aguda grave. A iniciativa tem como objetivo diagnosticar precocemente eventuais casos da gripe H1N1 e, de acordo com a Secretaria de Saúde do Amazonas, a medida leva em consideração o surgimento de novos surtos da doença no Brasil. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Abaetetuba, nordeste paraense, o sol aparece entre nuvens com possibilidades de chuva fraca. A temperatura mínima chega aos 25 graus com a máxima de 29. No município de Paragominas, também no estado do Pará, a previsão é de tempo fechado com pancadas de chuva ao longo do dia. A temperatura mínima deve chegar aos 24 graus com a máxima de 29. E em Parintins, no estado do Amazonas, o tempo ficará encoberto, mas com possibilidades de chuva fraca. A temperatura mínima chega aos 27 graus com a máxima de 33. E vamos falar dos números da operação de trânsito durante a Semana Santa. Em quatro dias de operação, foram registrados 368 autos de infração e 60 pessoas dirigindo sobre efeito de álcool foram flagradas na Operação Semana Santa do Departamento de Trânsito do Pará. Encerrada na última segunda-feira, sete motoristas foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil por apresentarem índices de álcool acima do permitido em lei. As principais infrações registradas foram conduzir sem capacete de segurança, não uso do cinto por passageiros e condutores, condução de veículos sobre influência de álcool ou substâncias psicoativas. Nesta quinta-feira, dia 31, é o Dia de Saúde e Nutrição. O SESC realiza atividades com várias programações. Tamela Almeida tem os detalhes. Em comemoração ao Dia da Saúde e Nutrição, o SESC realiza uma programação bem especial nesta quinta-feira nos municípios de Belém, Ananideua, Castanhal e Marabá. Acompanhe agora as atividades. Em Marabá, a programação acontece às sete e meia da manhã, com exposição de alimentos saudáveis para degustação e verificação do índice da massa corpórea, além de orientações individuais acerca da saúde e nutrição. E às 19h acontece a sessão do filme Cinzas do Passado. Já em Ananideua, a quinta-feira, conta com a exposição de apresentação artística dos alunos das turmas de quatro anos da educação infantil, com o projeto Pássaros Fantásticos Voadores. A programação será de 10h da manhã às 16h. No SESC Castanhal, haverá momentos de criação de cenários, trilhas sonoras e a própria releitura e reescrita das histórias na linguagem das crianças. O projeto inicia às 11h da manhã e se repete às 17h. E em Belém, a programação fica por conta de dança e teatro no SESC Boulevard, com a apresentação das turmas de teatro da Casa de Artes Cênicas às 19h, e com a apresentação do Barracão da Marujá às 19h30. Em Belém, a Biblioteca do Grêmio Literário e Recreativo Português é a terceira maior em obras lusitana no Brasil. O espaço abriga aproximadamente 40 mil obras desde o século XVI. Nossa equipe de reportagem foi conhecer um pouco da história desse lugar. Administrada pelo Grêmio Literário e Recreativo Português, a Biblioteca Fran Pacheco completa 149 anos no mês de setembro. Sua criação começa junto com a história do Grêmio. A própria história do Grêmio se confunde com a sua biblioteca. O Grêmio, originalmente, foi criado para ser uma biblioteca. Inicialmente, até o nome original do clube se chamava, na época da criação, Gabinete Português de Leitura. Então, os imigrantes portugueses, na época, se reuniram e fundaram esse espaço, que, a princípio, ficava ali na Avenida Portugal. Esse prédio, hoje, foi fundado em 1906, no início do século XX. Já com a biblioteca, a Biblioteca Fran Pacheco iniciou o próprio histórico do clube. Todo o acervo contido na biblioteca foi adquirido por meio de doações. Na época, se recebia doações do governo português, de universidades europeias e dos próprios portugueses residentes aqui em Belém. Então, esse acervo todo, essa riqueza que nós temos aqui na biblioteca, se originou dessa forma. Quem visitar a Biblioteca Portuguesa poderá contemplar mais de 40 mil títulos, dos mais diversos assuntos, entre eles, agricultura, gastronomia e arquitetura. O livro mais antigo do acervo é o Filar, obra religiosa escrita em latim. Sua produção foi feita no ano de 1825. Além desse livro, a Biblioteca Portuguesa contempla também outras raridades. Por temporalidade, catalogados cerca de 460 obras consideradas raras. Raras por temporalidade. Nós temos o livro mais antigo aqui, é de 1527. Veja só, Belém ainda nem existia e o Grêmio tem uma edição mais antiga do que a própria cidade onde está sediado. E obras também diversas dos séculos XVII, XVIII, XIX. A direção responsável pela Biblioteca está com projetos de digitalização para preservar as obras raras. Nesse momento, estamos em busca de captação de recursos dos mecenas que vão patrocinar esse trabalho, esse projeto. E consiste principalmente na digitalização de todas as nossas obras raras catalogadas aqui. A partir daí, ele vai ser possível acessar qualquer parte do Brasil e do mundo. Nós já temos contato com universidades, Estados Unidos e algumas europeias querendo firmar parceria a partir do conhecimento dessas obras raras. Então isso é muito importante para a divulgação do nosso clube e principalmente para a recuperação desse tesouro que nós temos aqui. Segundo o diretor, a importância desse lugar para o Estado é imensurável. São tesouros, realmente são tesouros. Obras raras, significativas. Todas as pessoas, os pesquisadores que vêm aqui ficam inteiramente encantados com todo esse arcebo maravilhoso que nós dispomos. A biblioteca funciona na sede do Grêmio Literário e Recreativo Português de segunda a sexta-feira no horário comercial. A sede fica localizada na rua Manuel Barata, esquina com a Travessa Frutuoso Guimarães. E uma boa notícia para o ensino superior. O Ministério da Educação emitiu uma nota técnica em parecer favorável ao pedido feito pela Universidade Federal do Pará para a implantação do curso de Medicina no campus do município de Bragança, no nordeste do Pará. A criação efetiva terá que esperar a dotação orçamentária e a disponibilização das vagas de professor e técnicos. O parecer foi apresentado durante uma reunião entre o reitor da Universidade Federal do Pará, o professor Carlos Maneschi, a coordenação acadêmica do campus de Bragança, deputados e senadores da bancada do Pará. Na ocasião, foi solicitado aos parlamentares o apoio na aprovação do projeto de lei complementar que está no Senado, a qual cria cargos necessários ao funcionamento do curso. A Amazônia possui uma diversidade de frutas e legumes. A pupunha, por exemplo, é uma fruta típica do Pará. Antes, era bem mais presente na mesa do paraense, mas ainda hoje é bastante consumida. Nas feiras, elas podem ser compradas já cozidas ou ainda no cacho. Nossa equipe preparou uma reportagem especial sobre as propriedades do fruto e do seu cultivo. Pequenas, grandes, com ou sem caroço. Nesse período de inverno, as pupunhas ganham as feiras e a mesa da maioria dos paraenses. Isso porque é o período de safra e não há como resistir. Com café, açúcar, mel, sal, farinha, ela pode ser servida de todo jeito. E quem melhor para responder isso, se não a rainha da pupunha da Feira da 25, Dona Mira. Feirante há 38 anos. 25 deles vendendo a pupunha assim, quentinha e cozida. Faz os pratos, né? Escolhidinho de charque, faz o purê com requeijão, faz o camarão ao molho de pupunha. Vários pratos que tem agora, que lançaram o pato para esse. Mas há quem deixe todas essas receitas de lado e prefira a pupunha assim, somente cozida. Eu gosto dela só assim mesmo, eu gosto só com um pouquinho de café, só assim. O lanche gostou? Mas rapaz... Nem o pequeno Samir, filho de Maria, resiste ao fruto. Não se sabe com precisão a origem da pupunheira. Sabe-se que ela é das Américas, do sul da América Central e do norte da América do Sul. Tipicamente amazônica, cultivada pelos índios e com um fruto que faz alegria tanto no café da manhã, quanto no tradicional cafezinho da tarde dos paraenses. Geralmente eu como ela com café preto, sem o leite. Eu gosto tradicional, do meio tempo de criança mesmo. Ou da manhã, ou da tarde mesmo. Qualquer hora eu, pupunha com o que eu quero. Eu sou capaz de comer umas 20 dessas. Adoro uma pupunha com o que eu quero. Mas de onde vem esse costume e esse gosto de tanta gente em comer pupunha? A gente percebe que ao longo dos anos, essa tradição de consumo de pupunha vem se perdendo nos paraenses. Por quê? Porque no passado, basicamente todas as casas tinham quintais, e esses quintais tinham diversas fruteiras. E entre elas tinha a pupunheira. E hoje em dia já não se tem muitas casas com quintais, e as que tem quintais são poucas, as que tem alguma espécie frutífera nele. Então, foi por conta disso que a gente pensou em tentar mostrar mais uma vez à população paraense que a pupunheira está se perdendo. Os pais já não conseguiram mais passar essa tradição para os filhos. E hoje em dia muitos filhos não conhecem nem o que é a pupunha. E no passado, toda criança basicamente sabia o que era a pupunha, tomava, comia no café da manhã. E hoje em dia isso vem se perdendo. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número é o 98802-3444. E se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho